A vida tem muitas razões Tem coisas sem explicação Não temos tempo pra ver Que amor, entre eu e você Essas distâncias entre nós Faz muito a gente sofrer O mundo difícil entender É chato não poder resolver É no passado E do meu lado Você me amou Não ficou contado E cada um do seu lado O amor não acabou É no passado E do meu lado Você me amou Não ficou contado E cada um do seu lado O amor não acabou O amor não acabou O amor não acabou O amor não acabou Pensamentos daqui e dali Oh, buscando explicação Se é que eu vou buscar a razão Espero e diga que nós Busquemos a compreensão O tempo tem sua razão Pra sempre Saímos da solidão E do meu lado Você me amou Não ficou contado E cada um do seu lado O amor não acabou E do meu lado Você me amou O amor não acabou Legenda Adriana Zanotto